Bem-vindos ao famoso concurso de doces ou travessuras da bagunça de Halloween de Port Belly! Mas este ano, a pessoa que pegar mais doces ganhará sua própria grande montanha rochosa de doces! Peraí! Estamos num concurso onde quem pega mais doces ganha ainda mais doces! Não é qualquer doce, é uma montanha inteira feita de doces! Ah, doces de verdade! Primeiro você escala, depois você se delicia, depois acampa nela e aí come mais um pouquinho antes de andar de caiaça! Se ficar só descrevendo, não vai ter tempo de ganhá-la! Prepararam? Apontaram? Ah, como é que isso aqui funciona? Ah, vão embora! Vambora, Duque! A gente tem que correr! Peraí! Cadê sua fantasia? Eu vou de cachorro! Engraçadinho! Olha aqui, só vou me interessar no dia em que doces e travessuras virarem doces, caninos e travessuras! Além do mais, você não vai pegar muitos doces vestindo isso aí! O quê? Eu sou um cavaleiro! Sua fantasia é horrível! Relaxa! Basta eu vestir qualquer coisa que eles vão me dar doce! O que você acha que eles vão dizer? 100 doces pra você! Sua fantasia é horrível! Mas é dia das bruxas! No meu tempo, ganhávamos doces com fantasias interessantes! Você só vai ganhar isso! Uma cebola! E só porque está velha! Essa é a pior fantasia de todas! Olha! Isso sim é uma fantasia! Ah! Oi, Cici! Ai! Doces ou travessuras? Oh, mas que fantasia linda! Ah! Muito obrigada! É! Isso mesmo! Essa fantasia irada já me rendeu três paquinhos de doces! Eu tenho uma marca de nascença que é mais legal que a sua fantasia! Eu sou um cavaleiro com armadura! Tá! Boa sorte com isso, Teste! Nós vamos pra onde eu acho que vamos? É! Eu imaginei! Por favor! Como é que podem negar uma fantasia de dia das bruxas a um garotinho tão doce? Eu acho que eles podem experimentar o traje das mil caras! É só um protótipo! Não testado, imprevisível, possivelmente perigoso e quase certamente arriscado! Então... É perfeito pro Johnny! Exatamente! O traje usa tecnologia de holograma que produz uma simulação natural fazendo a pessoa que o vestir parecer completamente diferente! Quer dizer que eu posso ter a aparência que eu quiser? Bem, mais ou menos! Você só tem que apertar o botão no seu peito! Uma água-viva? Sério? Eu vou tentar de novo! Uma água-viva maior? Ótimo! É um protótipo, tá legal? Para o alto! Vamos saquear os doces! Você não é um pouco velho para pedir doces? Me dê doces ou será destruído! Não, por favor! Eu quero muito, muito, muito aquela grande montanha rochosa de doces! Você tá me deixando triste! Essa é sua fantasia? Eu sou um E.T. abandonado que cria um adolescente hostil! Eu não tenho dinheiro para fantasias! Mas você não come doce! Eu não como carne! Eu adoro o E.T. doces! E logo a grande montanha rochosa de doces será minha! É hora do show, cão! Isso sim é uma fantasia! O que é aquilo? Isso é só um protótipo! Ai, Tuque! Com esse negócio de trocar de fantasia, a gente pode voltar na mesma casa várias vezes! Linda! Roupa! Não me enrola! Sacou? Cordas, enrolado! Oh, amei! Me dá logo esses doces! Nessa coisa que troca de fantasias é muito irada! Eu vou ganhar aquela montanha rochosa de doces fácil, fácil! Presta atenção, teste! Como é que é? Quando vão pesar? Esses doces estão pesados e eu estou ficando sem combustível! Depósito de doces gratuito! Guardem os seus doces aqui! Depósito de doces gratuito! Perfeito! Ah, vocês crianças e seus costumes tolinhos! Divirtam-se, mas fiquem sabendo que aquela grande montanha rochosa de doces vai ser minha! Ah, na real, Eudine! Você não está fantasiado, não tem doce e não tem chance! Como a minha mamãezinha sempre diz, nunca faça nada se alguém pode fazer por você! É, mas eu não estou vendo seus serviçais catando doces aí por você! Você não tem como ganhar! Tá legal! Vocês me provocaram! Eu vou revelar o meu plano genial! Obrigado por pegarem os doces! Eu assumo daqui! Por essa eu não esperava! Deixa eu te explicar, Johnny, é doce ou travessura? E eu escolhi travessura! Então eu sou obrigado a dizer com um doce gosto na boca, até mais! Algo me diz que não vamos deixar assim! Não! Nós vamos pegar nossos doces de volta! A rainha não está feliz! É hora de ir! Nunca separe um vegano do seu doce! Nunca! Bom, vamos ver a minha! Bom, pelo menos eu tenho um sino! Vamos nessa! Ai, se não! Uau! Eu consigo ver tudo daqui de cima! Ó! Acabou o combustível dos jatos! Faz sentido! Uma grande montanha rochosa de doces Vai ser minha! Vai ser minha! Vai ser minha! Oh, vai ser minha! Nha, 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 nha! Ora, ora, ora! Visitas indesejáveis! Pena que não vão ficar pro jantar! Cici! Pega minha mão! Agora a gente vai parar esse treco! Uh! Cici! Pega minha mão! Agora a gente vai parar esse treco! Uh! Por que eu não tô surpreso? Cuidado! É, acho que foram as últimas! Obrigado por me salvar! Aquilo ia doer... Bom, pelo menos eu ainda tenho uma torrada! Então essa é a parte da travessura em doces e travessuras? Peraí! É isso! Ora, ora, bling bling! Parece que você teve uma noite cheia de doces e travessuras! Ai, eu estou completamente exausto! Então agora podemos ir logo com isso! Me anuncia como vencedor e me entrega a grande montanha rochosa de doces comestíveis! Está claro que o vencedor do concurso de doces ou travessuras da bagunça de Halloween deste ano é... Eugênio! Mamãe! Mas que surpresa mais agradável! E onde arrumou esse lagar? Isso não é importante! Você roubou esses doces? Ah, roubar é uma palavra! Ai, 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 ai! Eu gostei! Diga ao prefeito que esses doces pertencem ao Johnny Test e que ele deve ser declarado vencedor! O que a sua mãe está dizendo é verdade? Bom, é que é bom, é... Ai, 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 tá legal! Eu roubei os doces! E como castigo, eu quero que esfregue a sua barriga e pule em uma perna! E faça sem flexões! Flexões? Mas mãe, eu... Ora, ora, vamos ter muito tempo para esfregar a barriga e fazer flexões depois! Agora temos um vencedor para anunciar! Se esses doces pertencem ao Johnny Test, eu não tenho escolha, a não ser declará-lo vencedor! Deus, parabéns, Johnny! Johnny! Ai, espera aí! Sou eu! Ah! Ha! Aprontei uma travessura com você! Agora eu quero a minha montanha de doces! Pode parar, Teste! Uma grande parte desses doces é minha! E você deve ter se esquecido de todos os meus doces ali! Na verdade, senhor prefeito, esses doces pertencem a todos nós! Todos vencemos! Menos o blim blim! Ah, então eu declaro todo mundo, menos o blim blim, vencedor! Feliz Halloween! Eita! Quanto doce! Então, tô achando bacana ganhar doces num concurso de coleta de doces! Montanha de doce no jardim é tão irado! Feliz dia das bruxas, pessoal! Hospedaria de Esqui Abominável Bom, aqui estamos! Hospedaria de Esqui Abominável A melhor hospedaria de esqui que um pouquinho de dinheiro pode pagar! Ah, eu adoro uma pechincha! Hospedaria de Esqui Abominável Aposto que o nome é por causa do abominável Homem das Neves Ele deve morar aqui perto! Não seja ridículo! Não existe esse tal de abominável Homem das Neves! Ela se chama Hospedaria de Esqui Abominável Porque ela é mesmo uma hospedaria de esqui abominável! E olhem essa lareira! Ganhem calças de graça! Ganhem calças de graça! E esse joguinho aqui é super sem graça! Ah, é? Mas a máquina de chocolate quente oferece uma excelente... Água marrom! Pai, sua hospedaria é uma droga Mas eu sei que o nome dela é por causa do abominável Homem das Neves E eu vou encontrar ele! Vai sim, é claro! É! Vai lá encontrar o abominável Homem das Neves! Eu vou! E tenho certeza de que vai ser irado! Duke! Prepare-se para a aventura da sua vida! Jolly! Você tem certeza que o abominável Homem das Neves existe? E se existe? Tipo o rainho treinou a dez centímetros por hora É mesmo a melhor forma de procurá-lo! O abominável Homem das Neves existe sim! Só temos que continuar procurando! Então menos papo mais... Eita! Onde é que a gente tá? Ninguém! Esse é um cara sim! Com certeza é um cara! Uma cara abominável! A gente tem que tirar ele daí! Não precisa repetir, meu amigo! Essa língua foi feita para lamber e lamber! E é o que eu vou fazer! Não! Eu imediatamente me arrependi dessa decisão! Sabem, eu estava cético de início, mas essa água marrom morna é fantástica! É tão marrom e... não é tão morno! Chega de chocolate pra mim! De agora em diante, só vou tomar água marrom! Sim, sim! Eu sou fã dessa água marrom! Isso é ótimo, querido! Ah, qual é? Ele é só um neandertal aprisionado no gelo por centenas de anos! Qual o problema? Ele tá perfeitamente preservado pra ciência! Mas e a minha língua? É! Como é que fica a língua? Tá bom, vamos descongelar, mas só até soltar a língua do Duque! Além disso, esse abominável Homem das Neves está congelado aí há milênios! Ele não vai voltar à vida instantaneamente e sair rugindo por aí! Por essa eu não esperava... Pra mim ele não é tão abominável! É! É! Quem é o meu monstro da neve lendário favorito? Quem? É você? É você que é meu monstro da neve lendário favorito! Abominável Homem das Neves, você e eu vamos ser melhores amigos! O que você quis dizer? Segundo os melhores amigos! Ih! Hehehe! Uh! Ei, ei, ei! Merde! 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 RECADI, TODOS NÓS GANHAMOS! GANHE CALÇA DE GRAÇA! GANHE CALÇA DE GRAÇA! GANHE CALÇA DE GRAÇA! Homem da Cnet! Homem da Cnet! Ele realmente sabe compensar os séculos perdidos. GANHE CALÇA DE GRAÇA! Está tudo bem? Eu ouvi um barulho vindo daqui. Não, não tem barulho nenhum. Só ganhamos as calças. Opa, desculpa. Vamos, querida, e divirtam-se. Olha essas calças! Plissadas, plissaduras duplas, plissaduras triplas. Temos um código 792. É, nós captamos algum tipo de colosso criogênico. Parece abominável. Com certeza, abominável. Vamos! Johnny, temos que recongelar o abominável Homem das Neves. O quê? Por quê? Porque ele é abominável e está quebrando tudo. É, muito abominável. Ele não é abominável. Ele é meu amigo. E esse lugar já estava quebrado. Além disso, ele não machucou ninguém. Desculpe, Johnny. Tem nós irados. Querem apostar com vida? Até queríamos, mas viemos pelo abominável Homem das Neves. Eu sei que se divertiu com seu grande macaco da neve, mas a brincadeirinha acabou, Johnny. Não leve a mal, Johnny, mas cuidaremos dele. Ele só vai passar pelos mais seguros testes dolorosos. Abominável Homem das Neves? Não, eu não vi nenhum. Eu nem acho que eles existem. Aham. Água Morna Marroca. Ai, eu não gostei desse comentário. Ah, você diz ele. Falou. É. Interessante mencionarem isso, porque... Corre! Escorrer, Homem das Neves! Vai! Vai, 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 vai! Vai! Aqui, Homem das Neves, Homem das Neves, Homem das Neves! Nós fazendo o que? Atraindo o abominável Homem das Neves. Não vai conseguir. Tem que usar o dialeto apropriado quando chamar um abominável Homem das Neves. Você deixou ele mais bravo. É... Eu acho que ele não foi com a minha cara. Eles não desistem. Já jogamos de tudo nesses caras. Ainda não jogamos uma coisa. 10-4. Estamos sob um intenso ataque de gastores. Ação evasiva! Ação! Espera aí. A gente voltou para o mesmo lugar. E daí? Nos livramos dele. Nada disso, Johnny! Nós também temos um helicóptero de ataque. Desculpe fazer isso com você, Johnny, mas essa coisa é um monstro. Uma ameaça. Ele é um monstro mesmo. Olha o que ele fez com o nosso quarto. Gente, não podem fazer isso. É claro que o abominável Homem das Neves parece um pouquinho assustador. Mas quando conhecerem ele, vão ver que é um cara das neves bem legal. Ele é sensível, divertido e não faria mal a uma mosca. Sério? Ele jogou uma família de castores na minha cara. Ele estava com medo. Ele é incompreendido. Não abominável. Entendam. Olhem para dentro. Façam a coisa certa. Por mim. Hein? Não. Sinto muito. Sem chance, Johnny. Ei! Não podem. Ele não é um abominável Homem das Neves. Ele é o meu abominável Amigo. Amigo! 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 Dá-nos. Avalanze! Rápido, todo mundo para o helicóptero. Você colocou o combustível? Checa o freio de mão. Checa a ignição. Ai, pelo amor de Deus! Eu não consigo pilotar um helicóptero de ataque quando você gritasse comigo! Avalanze! Homem das Neves! Não! Homem das Neves! Cabana de Esqui do Rainbow. Ele era o meu amigo das neves. Não, Johnny. Ele era um herói das neves. Abominável Homem das Neves! Abominável Homem das Neves! Abominável Homem das Neves! Ai, não aperto, não aperto. Abominável Ferinha das Neves! Pode ter destruído a hospedaria fazendo eu perder meu dinheiro. Mas salvaram nossas vidas. Você está bem no meu conceito. Você estava certo, Johnny. Depois de conhecê-lo bem, ele não é nem um pouco abominável. Desculpe por termos achado você assustador. Bom, e agora? Não podemos recongelá-lo e colocá-lo numa caverna de gelo. Ah, eu acho que a gente pode achar um emprego perfeito pra ele. Ele está acertando tudo. Nunca vimos um Homem das Neves com tantas habilidades de espião. O grande chute 16 é muito irado. Espero que esteja com fome, porque eu vou te servir um combinado maluco. E agora, a finalização feroz. O campo de lista vira o jogo. Johnny, está tudo bem? Não, não está nada bem. Eu estou perdendo. Parece um caso de cãibra de jogador. Não se preocupe, eu sei exatamente o que fazer. Ainda direita, pra cima, pra baixo. Polegar, mindinho. Agora aperta Start. Você me consertou? Como é que você fez isso? Digamos que todo jogador de verdade dos anos 80 sabia o segredo para superar cãibras de jogador. Peraí, então você jogava? Como é que eu nunca soube disso? E por que a gente não está jogando videogame junto? Tipo, agora mesmo, pai? Porque me aconteceu uma coisa horrível, tão dolorosamente insuportável, que eu jurei a mim mesmo nunca mais jogar videogame de novo. Nunca mais. Nossa! O que houve? Você foi atacado por um jogo? Alguém perdeu um dedo mindinho? Um polegar? Um corpo inteiro? Não. Pior. Ai, eu nem consigo falar sobre isso. Que drama, hein? Luqui, eu acho que tem mais coisa nessa história. A gente tem que descobrir o que aconteceu e corrigir. Bom, isso é impossível, a menos que de alguma forma pudéssemos viajar no tempo até o começo dos anos 80. Exato! Para a Casa de Bonecas Máquina do Tempo Turbo! Ai, eu e a minha boca grande. O que você quer? É, nada. É que eu deixei umas coisinhas caírem na Casa de Bonecas Máquina do Tempo Turbo que eu tô precisando agora. Johnny, a gente não vai deixar você viajar no tempo de jeito nenhum. É óbvio que não entende as consequências potenciais de alterar o contínuo espaço temporal. Ai, puxa! E aí, meninas que eu nunca vi antes? Gui! Gui! O Johnny me ligou dizendo que tava rolando uma emergência. É, a emergência acabou. Valeu, Gui! Eu não acredito que as pessoas se vestiam assim. A gente vai chamar atenção. Torneio Super Chocante. Oh, não! E aí, gente transada? Vocês vieram participar do Torneio Super Chocante? Eu acho que é a nossa língua e que ele tá dizendo oi. Estamos procurando uma pessoa que se chama Hugh Test. O jogador maneiro ultra radical? Ele tá ali. Olha só! O líder da Brigada dos Paracas! Por que você não cai fora daqui, Bob? Eu vou cair fora daqui, sim. Eu vou cair fora daqui depois de, tipo, te humilhar completamente. Porque esse torneio é meu! Sacou, seu panaca? Ninguém fala com meu pai desse jeito. Eu vou derrotar esse bopper no torneio. É, Johnny, eu acho que entrar no torneio não é uma boa ideia. Você pode bagunçar aquela paradinha do contínuo espaço temporal. Ótimo, eu quero bagunçar mesmo. Porque esse bopper é o motivo do meu pai não jogar mais videogame. Isso vai mudar depois que eu mesmo esmagá-lo. Você venceu. Como é que você tem certeza que vai ganhar o torneio? Ah, olha pra esse jogo. O Grande Chute 1. Eu já zerei o Grande Chute 16. Ou seja, eu sou 16 vezes melhor nesse jogo do que todos os outros. É, eu não sei se é assim que a coisa funciona, hein? Se você puder mais uma luta com o mundo. É, eu não sei se é assim que a gente não continue. Não sei se é assim que a gente não consegue ganhar. Se você tem certeza que a gente não vai parar até passar, até a batalha estiver. Então, o ganhador desse jogo vai jogar com você pelo campeonato. Eu sei. O que eu acho estranho é que o papai parece ser o melhor jogador. Como é que esse bopper poderia ganhar dele? Mais um corte e um tapa e eu ganho. Lembra de jogador! Ninguém ganha do pop! É só eu dar um combinado maluco e... Uhul! Johnny é o vencedor! Púlper o perdedor! Ganhamos o troféu! Eu disse, ninguém ganha do pop! Esse troféu é meu! É melhor a gente cair fora, hein? Não existe tempo melhor do que o presente. É, e você lá preocupado com aquela... Continho bobeira. Johnny, alguma coisa parece meio esquisita por aqui. Minhas irmãs devem ter redecorado. Eu acho que nós disparamos alguma coisa. Susan, olha! Dois ratos de laboratório se transformaram em humanos. Peraí. Quê? E eles falam! O apocalipse dos ratos de laboratório vai chegar até nós! Acione as nossas defesas! Pai, para um pouquinho de fazer yoga. Ajuda a gente! Com licença, estou procurando os meus dentes. É difícil roer as unhas do pé sem meus dentes. Pai, o que está acontecendo? Está todo mundo estranho. Pai, eu acho que você se confundiu. Não, você é meu pai. Você se casou com ela, que é minha mãe. Só que com a versão dela que tem todos os dentes. Eu não sou casado com ela. Eu sou só um faxineiro. Mas se você não é casado com ela, então... Oi, Laila. Aí está você. Quem são vocês? São ratos humanos de laboratório que estão aqui para se vingar da gente. Atacar! Aquele era o Bopper. Mas não era meu pai, mas era minha mãe. Tipo, as minhas irmãs. E agora o que está acontecendo com a minha mão? Está desaparecendo. Legal. Não, não é legal. Não está vendo o que está acontecendo? A sua mãe não casou com o seu pai. Ou seja, você nunca nasceu. Você está se apagando da existência. E se você for apagado da existência, então não vai me salvar do canil. Ou seja, concluindo. Eu estou sendo apagado também. Tudo bem. Nós só precisamos realterar a realidade. Para a casa de bonecas, máquina do tempo turbo! Opa! Ninguém invade minha casa! Ele errou. Ele errou porque nós estamos desaparecendo. Duke, isso é perfeito. É assim que nós vamos entrar. Essa gente calculou mal. Você acha? Não nos machuquem. Não somos ratos mutantes. Nós sabemos. Demos uma olhada na casa de boneca modificada de vocês. Isso é uma máquina do tempo, não é? É. Você foi ao fachado e bagunchou o contínuo espaço-tempo. Sei lá o quê? É. Na nossa realidade alternativa, somos mais inteligentes do que agora? E temos esse corte de cabelo ridículo? Sim, para a primeira pergunta e não para a segunda. Então, volta logo ao pachado e concherta a realidade e o nosso cabelo. Agora é só a gente não entrar no torneio. O que nós já fizemos. O futuro vai ficar bem. Guzino, me ganha. Toma isso! E isso! Isso também! Olha, todo mundo torcendo pro meu pai. E ele tá ganhando. Toma isso! E mais isso! Deixa comigo! Johnny, não faça isso. O passado devia ser assim. Eu não vou fazer isso. Papai é que vai. Quem é você? Eu vim aqui pra ajudar. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Cima, baixo. Cima, baixo. Polegar, minguinho, polegar, minguinho. Agora vai lá e acaba com o bopper. Maneiro. Agora eu vou ganhar. Ganhei, ganhei, ganhei. Eu sou bom pra caramba. Yeah! Qual o problema? Eu não quero sair porque você alterou o passado de novo. Ai, viu? Elas são ciborgues agora. Nós não somos ciborgues. Estamos testando um conversor eletromagnético pra podermos ler a mente do Gil. Agora, leiam meus lábios e saiam do laboratório antes de testarmos algo bem doloroso em vocês. Viu? Normal. Oi, Johnny. Me desculpe. Sem tempo pra conversar. Eu tenho que fazer yoga antes de uma reunião. Viu? Normal. Johnny, aí está você. Acabei de bater no nível 18 do grande chute. Pega aqui e se prepara para perder. Nesse caso, menos normal. Você joga videogame? Jogo? Não. Dominó. É. E você achou que a gente ia mudar o mundo? Ai, você jogou demais. Eu adoro. Pare de se esgueirar. Não é filme de espiões. Mas, pai, eu tenho que vencer o espião do Kung Fu. Pela última vez, nada de videogame até terminar o trabalho de ciências. E desliga essa música. Ah, assim é melhor. Sem música de espiões depois das sete. E também depois das oito, hein? Que pena que largou seu trabalho de ciências pra criar aquele sistema elaborado de polias. É, polias estúpidas e imprestáveis. Eu preciso do espião do Kung Fu. E eu preciso agora! Bom, a experiência nos ensinou que se ficarmos parados aqui, as suas irmãs vão vir com alguma bugiganga nova que resolverá o seu problema. Então, vamos esperar. Ah, vamos invadir logo o laboratório. Você é mesmo o mais esperto. Ah, você não é mesmo o mais esperto. É só mesmo que entrar escondido no laboratório usando o sistema elaborado de polias e música de espião? Johnny, se quiser entrar escondido aqui, vai precisar de um dispositivo que convença todos à sua volta de que você é um super espião. Hum? Hum? Oh, você disse um aparelho como o nosso novo tema-ômetro! Então, contemple o tema-ômetro! Uau, ele cria a sua própria fanfarra? Não, foi o nosso fanfarrômetro. O tema-ômetro utiliza uma sequência de harmonias com alteração de ondas cerebrais pra evocar várias atmosferas cinematográficas. É, será que vocês podem falar na minha língua? As frequências melódicas dele ajustam a percepção do cérebro criando vários estilos cinematográficos dentro da realidade. Vocês conseguem traduzir pra língua do Johnny? Ele deixa a vida real igual a um filme. Oh, agora eu entendi. Mas pode repetir pro caso de eu não te entendido? Com o modo espião, você pode entrar escondido muito melhor e conseguir o que quer que esteja querendo essa semana. Mas nós é que vamos testar ele. Vamos usar o nosso modo musical pra termos uma dança romântica com o nosso vizinho, Kill. Oh, Kill. Ah, que nojo! O tema-ômetro vai ajustar os receptores do cérebro dele pra ele achar que está num musical romântico. Oh, vai ser cheio de canto, dança e beijos. Eita, como eu odeio isso. Isso é vergonhoso. Eu realmente odeio isso. Ideia. Tá. Olha só. Vocês são minhas irmãs. Eu gosto muito de vocês. Então eu preciso dizer. A dança de vocês é horrível. Ah, mesmo? Oh, e como? Horrível é apelido. É melhor vocês praticarem mais se quiserem impressionar o mocinho. Não é, Duque? É, eu sempre pratico antes de tentar impressionar o meu... É melhor parar de falar agora. Viram? Vocês precisam praticar. Precisamos praticar! Deixa eu adivinhar. Vamos brincar de espião kung fu agora? Não, nós vamos viver o espião kung fu. Ahá! Eu estava esperando por você, senhor Test. Faça o favor de me poupar desse papo furado, doutor pai. Me passa logo os controles. Ah, mas antes vai ter que passar pelos meus lasers. Ha! Eu venci seus lasers do mal, vilão. Fique com a minha bomba de tomilho. Não! Fui derrotada pelos meus próprios temperos. Por que está fazendo carinho no bolo de carne? Por que não está acariciando meu bolo de carne? Talvez precise de um hobby. Então, hora do videogame ou... Kung fu falso ou kung fu verdadeiro? Algo me diz que você vai escolher o verdadeiro. O tema ômetro pode ser a nossa melhor invenção até agora. Musical romântico instantâneo. Ah, como eu sonhei com o musical romântico estrelando a Suza e Muá. Com o tema ômetro delas, o meu sonho vai virar uma doce doce realidade. Ai, o termo ômetro! Você deve honrar a privacidade das minhas irmãs Blim Blim Sun. Leia meus lábios mal dublados. Sim, mestre teste, rapaz. Se me poupar, ficarei para sempre em dívida com você. E agora vamos para o próximo filme certo, Duque? Sim, mestre teste, mas podemos passar na barbearia antes. O aparelho funciona. Hum, eu vou roubar do Johnny e vou poder controlar a mente da Suza e fazer ela me beijar. Ui, isso pede uma gargalhada maligna. É! Acho que já estamos prontas. Concordo. E agora vamos aprontar a cena romântica. Cadê o tema ômetro? Johnny! Salsicha empanada, o cachorro comestível da natureza. Salsicha empanada, o cachorro comestível da natureza. Aí, esse cachorro é meu. E a fala também. Olha, talvez seja melhor resolvermos isso à moda antiga. Passem pra cá, esse aparelho controlador de mentes. Eu preciso daquele modo musical romântico pra conseguir dançar com a Suza. Espera aí um pouquinho. Aparelho controlador da mente, musical romântico, faroeste. Que tal sintonizar num filme de esporte? Me passa essa coisinha. Ah, por essa eu não esperava. Ah, eu não quero. Ih, gente. Johnny, será que essa é a parte onde dá tudo errado? É, basicamente. Me abraça. Me passa esse aparelho, parceiro. Eu detesto dizer, eu te avisei. Ah, quem eu tô enganando? Eu adoro dizer isso! Rápido, Johnny! Muda o tema! Tá noce! Corre, Cal! Corre! A gente tá frito, Duke. Cada modo é pior do que o outro. Como todas as continuações de filme. Pois é, Duke. Chegou a hora das nossas últimas palavras. Gritos horrorizantes. Contam. Eu acho que contam, sim. É, eu acho que nada consegue entrar aqui. Puxa, que polias elaboradas legais. O que vocês dois fizeram? Calma, meninas. Tá tudo sob controle. Eu vou partir esse negócio em pedacinhos e vai ficar tudo bem. Você não pode quebrar o termômetro. Ele foi feito pra parar de funcionar só depois de atingir o seu objetivo. Blá, 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 blá. Um dos temas tem que ir até o fim ou todo mundo vai ficar no tema pra sempre. Seria bom eu saber disso um pouquinho mais cedo. O que é isso? O que é isso? Susan, Mary, conhecem os nossos amigos, os lobisomens? Não! Não! Olha, precisamos de um final. Como os filmes de terror acabam? Todo mundo morre! Musical romântico? Ah, minha vida foi legal. A gente vai ficar com o terror. E aí, Johnny? E aí, lobisomens? E aí, garotas que eu nunca vi antes. Cuidado! Por que virou lobisomens? Ele tá ajustador e lindo! Johnny, muda o tema! Pra qual? Musical! Ah, não! Então vamos morrer! Tá! Mas é só porque eu não quero morrer antes de vencer o espião Kung Fu, hein? Johnny que tá rolando Essa música tá balançando O quanto ela vai durar Espero que não demore para acabar E pra história se encerrar Susan vai ter que beijar O Guil! O Guil! Eu acho que não Prefiro até morrer Do que mentir esse papo de lobão Eu preciso muito ver alguém se beijando Já não tô mais aguentando Menino, imagina que irado Se beijar minha irmã vai ser meu cunhado Eu falei pra escolher o lobisomem Minha querida Susan, seus lábios são mais macios do que... Eu poderia ter imaginado Agora se me derem licença eu vou desmaiar um pouquinho A gente já inventou algum batom contra sapinho? Não, mas temos aquele raio de amnésia Ele vai acabar com a lembrança, mas não com os germes Essa foi mole, né? E o mundo voltou à sua devida ordem do jeito que eu gosto Ahá, senhor Test Sou eu, o doutor pai que voltou para se vingar Não, pai, a gente já parou com isso, tema de espião acabou Eu sei, mas eu adorei esse tapa-olho Tá, se você me dá licença eu tenho um espião kung fu pra jogar Não tão rápido, senhor Test Você se esqueceu do seu trabalho de ciências? Está pronto para acabar o seu trabalho de ciências? Nunca Ah, melhor que fazer dever de casa Hã? Então o que você fez dessa vez? Escreveu o seu nome no jardim com o cortador? É, foi, mas dessa vez é bem pior Você não sabe que dia é hoje? Não, mas eu sei que a porta não vai se atender sozinha Legal, Cidade do Beijo, aí vamos nós Eu acho que a pomerânia daquela loja gostou do duque aqui Ah, o dia dos namorados é o feriado mais repugnante, nojento e nauseante que já foi inventado Não tanto quanto o nove de março Tá brincando? Isso é muito pior do que o dia nacional de comer meleca Garotas vão tentar me beijar Que horrível Ninguém vai encostar os lábios em mim Esse ano eu não quero escutar nenhum beijo Viu aí? É disso que eu tô falando Isso é a coisa mais nojenta do universo Não, isso é a coisa mais nojenta do universo Meus pais são zumbis? Legal Legal nada, eles querem comer nossos cérebros Mas pelo menos não querem se beijar Nada de cérebros Só queremos beijos 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 Susan, Barry, o papai e a mamãe Viraram zumbis É, mas eles não querem comer nossos cérebros Eles preferem beijar Vocês parecem saber muito sobre essa história Não é porque sabemos sobre a história Que quer dizer que causamos isso por acidente E que não temos ideia de como acabar com isso Não é, Mary? É Dessa vez eu peguei você Tá bom, é dia dos namorados Então sintetizamos um feromônio Para reprimir a atividade neural na amígdala E ao mesmo tempo estimular os níveis de ocitocina no cérebro Ah, saquei É, não, ele não sacou Criamos uma poção do amor para o Gil querer beijar a gente Mas ela meio que se transformou em um vírus zumbi mortal Que se espalha através de beijos Não tínhamos ideia que os efeitos seriam tão dramáticos E agora toda a cidade está infectada E o mundo vai acabar em um grande encontro de zumbis cheios de beijos Mas o que cientificamente falando chamamos de zumbi apocalipse Tudo bem, é melhor nos prepararmos Ninguém vai me beijar e nem beijar você hoje, Duke É hora de chamar a artilharia pesada Você ligou para a área 51-1 Não podemos atender sua chamada agora Porque estamos ocupados com crises super secretas Devíamos fazer isso mais vezes Lá no B Vocês não podem, tipo, fazer alguma coisa para esses zumbis beijadores Darem beijinho, beijinho, tchau, tchau? Você diz um antídoto? Não, eu quero dizer uma coisa que... Ele quis dizer antídoto Podemos, só que um antídoto é feito com um elemento químico chamado retuziban É o único suprimento existente lá no instituto E o instituto está do outro lado da cidade infestada de zumbis Não sobreviveríamos, mesmo com a ajuda da nossa mais nova invenção, o nocau Eu não vou aceitar um mundo onde todo mundo é zumbi E pior, onde todo dia é dia dos namorados A gente vai até aquela porcaria de laboratório e fabricar aquele... daquele... Antídoto Antídoto Sei que não vai ser fácil, mas com os cérebros de vocês e o meu jeito sensacional Nós vamos salvar o mundo! Fiquem juntos e lembrem-se, não importa o que aconteça Não sejam beijadas em nenhuma circunstância, meninas Só se for pelo quê? Você tá louca? Vai virar zumbi! Verdade! Nada de beijo! Só se for do zumbiguão Eu ouvi isso! Tá tudo bem, menininha Você está a salvo com a gente Ai, beijos! Garotinhas zumbis não são páreo pra isso! Beijos! Que tal uma pitadinha de socão? É, pode ter uns defeitinhos Beijos! Ai, tem alguém no teto da escola! Andar arrastado Olhos mortos Um cérebro que mal funciona Parece um zumbi Não, é só o Bumper Nesse caso temos que ajudá-lo Claro que não Qual é? O Bumper é fortão, ele pode ajudar a gente Ah, por favor, não! Eu não quero virar zumbi! Ah, vai ajudar que é uma beleza Anda, Bumper A gente tem que sair daqui É o que eu tô tentando fazer Eu construí um foguete Pra fugir dessa cidade cheia de zumbis Sei, pelo menos tem um plano Ah, primeiro zumbis por todo lado E agora seu cachorro tá falando, teste! Rapaz, esse dia tá estranhão Ai, bloquearam a única saída Bom, eu acho que é o fim Não desiste, eu tive uma ideia Mas você talvez não goste O quê? Estamos salvos! Não tão rápido, Susan, teste! Eu vim aqui resgatar você Se você for a minha namorada Nunca! Susan, é o Eugene Ou uma morte por mil beijos de zumbi? Só mil beijos 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 Vamos tentar isso aqui de novo Que tal uma pitada de... Sof... Ai, calé, ai, ai Diz logo que vai ser a namorada dele Senão a gente vai virar zumbi Nunca! Beijos, beijos Viu? Isso aí é que é foguete Igualzinho ao meu Olha só, o antídoto tá em algum lugar por aqui A gente vai encontrá-lo com trabalho em equipe Tá! Somos uma equipe Vamos ficar juntos, não importa o que aconteça Não importa o que aconteça Porque a mão na bochecha Não é nada Vamos logo Vamos, pega Ah! Batou! Não é nada Eu tô bem, gente Alguém beijou você no telhado Isso é ruim, hein? Não, pessoal Calma aí Eu vou ficar bem Eu prometo Bom, já que prometeu Por aqui, Susan Fica escondida comigo Nessa dispensa escura e apertadinha Eca! Não! Ué, como queira Tá trancada Desculpe, meu amor Você está por conta própria Eu sou importante demais pra arriscar a minha vida Ufa! Eu estou seguro Ai, que ironia do destino Cuidado! Deve estar aqui em algum lugar Lasta ele, Retosipan Esse antídoto é altamente potente Quando a dosagem certa Deve reverter os efeitos Zumbificadores Da nossa poção do amor Ai! Tá pronto! Beijo! Zumbiquinho! Somos uma equipe Mas... Vocês vão ter que salvar o mundo sozinho Vocês conseguem Acreditamos em vocês Susan, Mary, eu realmente aconselho vocês a não beijarem o zumbi Adeus! Adeus! Espera! Para! Estamos loucas! Nós precisamos de fotos pra lembrar desse momento mágico Não podem fazer isso! Como é que a gente vai... Isso! Valeu a pena! Espera aí! Como é que a gente vai dar sentido pra cidade toda? Esquece, Johnny! Estamos fritos! Todos viraram zumbis! Somos os próximos! Pelo menos a gente curtiu bastante, não foi? Com certeza, caramba! Com certeza! Sabe que eu sempre achei que morreria numa areia movediça Ou amarrado a um foguete É isso! Ai! Estão por toda parte! Pouco tempo! Eu não sei o que é pior. Os zumbis ou essa coisa É, mas se eu mirar em você... Ai! Grande uso de psicologia reversa em um objeto inanimado Agora é hora de dar fim ao apocalipse zumbi Rápido, Johnny! Eles estão voltando à vida! Ô, morte! Corre! O meu último beijo como um cão vivo Acabou meu spray buncal Johnny, faça alguma coisa! Aí, zumbizarro! Olha o bicho! Johnny, conseguimos! Estamos salvos! Três vivas por nós não sermos zumbis Que que eu te falei, Duque? Nós somos heróis! E melhor ainda! Eu não ganhei nenhum beijo! Feliz dia dos namorados, Johnny! Ah! 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 Johnny, estamos esperando uma entrega importante! Nós encomendamos um material científico especial para uma experiência! Então, se a campainha tocar, atende a porta! Tá, tá! Pode deixar, tranquilo! Você ouviu o que elas disseram? Ah! Disseram umas paradas sobre umas coisas! Ai! Ótimo! Nossa areia chegou! Ai! Acho que vou pegar a vassoura! Ai, tá tudo bem! Tudo bem! Fique calmo! Provavelmente... É só um sonho! É só respirar bem fundo! Ah! Não é um sonho! É um pesadelo! Pronto! Acho que isso está bom! Eu acho que nós pedimos demais! O que vocês vão fazer com o resto? É! É toda sua! Nós temos um Johnny! Temos um cão-falante! E dez toneladas de areia! O que faremos? Hummm! Tem batido! Tem batido! Johnny! Teste! Ah, eu adoro minha praia no jardim! Pronto! O Castelo Duke está terminado! Olha! Tem areia pra caramba aqui! Que tal a gente fazer um maior? Agora sim! Esse é bem maior! Corrindo até o trono de areia? Quem ganhar é o rei da areia! Todo saúde, hein, Johnny! O rei da areia! E meu primeiro ato real será proclamar você, Sir Duke da Praia! Você é tão generoso quanto arenoso, meu senhor! Tá legal! Fiquei curioso! Andar! Outras palavras de esgrima! Como é que eu estou, hein? Bem cavaleiresco! Belo castelo de areia, Teste! Peraí! Não seria sua alteza? Rei do maior castelo de areia de todos? Que seja! Posso brincar? Meu fiel cavaleiro, Sir Duke, me aconselhou! Sim! Você pode brincar! Legal! Eu vou ser uma cavaleira! Tá! Não existem garotas cavaleiras! O quê? Isso é estúpido! É claro que sim! Garotas são ótimas cavaleiras! Então... Olha só, Cici! Garotas podem fazer um monte de coisas, só que ser cavaleiro não é uma delas! Que tal ser a cozinheira real? O quê? Que tal o gosto de areia, majestade? Aí! Devolve meu castelo! Só depois que admitir que as garotas são melhores cavaleiras que os garotos! Mesmo se existissem cavaleiros, seria impossível que fossem melhores do que eu e pudesse entrar! É... Não! Então, temos duas escolhas. Você admitir que está errado, a forma fácil, ou podemos passar o resto do dia tentando entrar lá, a mais difícil e cansativa para o Duke aqui! Hum... Na segunda! Vai ser da segunda maneira! Pronto! A sala está oficialmente sem areia! E aí vai! O que foi isso? O calor extremo transforma areia em vidro! Nós fizemos isso com lasers! Hum... lasers? Podem ser úteis! Queremos um teste pra viagem! Calminha aí! Não entregamos lasers sem uma boa razão! Tá bom! Assim se tomou controle do nosso castelo e agora o Johnny precisa da inteligência de vocês para recuperá-lo! Hum... Devemos ajudar o Johnny! Roubar castelos não é muito legal! Pois é! Só porque eu disse que as garotas não podem ser cavaleiras! Como é que é? Como é que é? Quer parar de abrir a boca? Não precisamos da ciência para recuperar o castelo! Nós podemos fazer isso a moda antiga! Do vacão! Boa tentativa, Tess! Um, dois, três! Atacar o castelo de areia! Ahhhh! Tecnicamente, estivemos dentro do castelo. Podemos parar agora! Isso foi um grunhido de sim e um grunhido de não. É, tá legal. Foi um grunhido de não. Não seria mais fácil se a gente sentasse e discutisse esse assunto tomando um cafezinho em vez de aqui dentro de uma catapulta? Preparar! Apontar! Catapultar! Oi, Zizi! Legal! Uma catapulta! Tá pronto pra dizer que sou melhor cavaleira que você? Não! Eu sou melhor cavaleiro do que você e eu posso provar! Ah, é? Como? Com um concurso de quem é o melhor cavaleiro. Quem vencer fica com o castelo. Hum, tá legal! E quando eu ganhar de você, vai ter que dizer pra todo mundo que você foi derrotado por uma garota. Ah, blá, 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 blá! Vambora! Tá, qual é o concurso? Ah, você vai perder. Toma, isso! Uh! Isso! Toma! Tá legal, você venceu essa rodada, Teste. Na mosca! Ha! É o melhor que pode fazer. Tarsis venceu essa rodada. Nas suas marcas, preparem-se. Batalha! Atacar! Atacar! Eu declaro empate. E agora? Nós empatamos. O que a gente faz? Nós temos uma ideia. Um dragão? Onde conseguiram? Criamos! O quê? Como? DNA de dinossauro, cromossomo de pássaros, uma pitada de texuvo pra esquentar e... Prontinho! Dragão! Quem conseguir domar o dragão primeiro, leva o castelo e o título de maior cavaleiro. Ah, podemos usar espadas de verdade? Não, poderiam se machucar. Além disso, o nosso dragão não é tão perigoso. Ele não cospe fogo nem nada assim. Tá legal. Não foi nosso melhor plano. Você acha? Pelo menos eu tô de volta ao castelo. É, mas estamos presos aqui agora. Deixa comigo. Domar um dragão é quase igual treinar um cachorro. Eu treinei o duque e ele se saiu muito bem. Observem e aprendam, meus súditos arenosos. Ah, essa foi a última parte. Se eu vir mais um grão de areia eu vou... Ai, 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 ai. Ajuda o Johnny no concurso, tá? É, por essa eu não esperava não. É, ele não tá com fome não. Deixa uma cavaleira de verdade te mostrar como se faz. É só mostrar autoridade, liderança, mostrar quem é a chefe. Tá legal, dragão. Se liga! Entregue especial pro senhor dragão. Cici, corre! Uau, o bafo dele é tão quente que transformou a areia em vidro. Hum, interessante. Eu tinha tudo sob controle, mas obrigada assim mesmo. Ah, eu achei que não ia dar pra ganhar o concurso se você fosse incinerada. Mas e agora? Estamos presos. Eu tive uma ideia, mas vamos ter que trabalhar juntos. Olha só, você vai pro outro lado do jardim. A gente vai fazer ele cuspir fogo pra um lado e pro outro. Aê, ô bafo quente! Uhul, olha aqui, ó. Ô feioso, olha aqui! Não me pega! Eu tô aqui! Beleza, vamos ver como os dragões correm sobre o vidro. Aê, vem me pegar, grandão! Eu sou delicioso! Rápido, usa uma corda e amarra ele! Eu tive uma ideia melhor, teste! Uou! Irado! Uhul! Uhul! Calma aí! Ah! Será que eles vão voltar? Uhul! Abaixa! Hã? Quer dizer alguma coisa, teste? Ah, pode esquecer aquela história que eu tinha dito mais cedo sobre as garotas, porque elas podem ser cavaleiras sim! Assim se ganhou! O castelo é todo seu! Ah, pode ficar com o Johnny, ele é um bom cavaleiro também. Além disso, pra que um castelo quando se tem o seu próprio dragão voador? Ah, e aqui? Até mais! Ei! Olha! Um castelo de vidro! Irado! Sabe, eu sempre quis ter um castelo feito de vidro. Pronto! Finalmente eu acabei! Não vou precisar mais disso! Castelos? Eles nem são essa coisa toda mesmo?